Pra saber a primeira pessoa, se você vai aceitar na sua rede social. Ai, meu Deus. Primeira pessoa é Jade Picom. Aceito! Mara! Amiga! É que você tá sem fome, tá tum-tum. É, tá toda uma produção. Tem uma trilha sonora aí. Então deixa eu pegar mais um… Mas eu acho que ela lhe recusa? Por quê? Ah, não quer falar sobre isso agora no ao vivo. Não, a Jade é Mara, ela vai aceitar. Não, ela foi super Mara comigo. Não tô brincando! A gente é honorista! Tem que fazer graça em alguma coisa! Como assim? Ivalidade feminina não tem graça! Toma! Ô, Dikei, tá, você aceita. E o que você mandaria pra Jade? Tipo, um depoimento no Orkut. Ai, o que eu mandaria pra Jade? Eu seria igual você no BBB. Eu acho que eu mandaria sim. Ai, eu acho que eu mandaria como deve ser acordar bonita toda hora, ser sempre bonita, final da festa tá bonita. E, assim, não sei, sei lá. Pega a dica de beauty. Pega a dica de beauty. Tá, então vamos lá. Porque, amiga, a Jade conseguiu ficar bonita, até naquela fotinha do Big Brother que eles acabam com a pessoa. E chorando! Verdade! Que tinha uma única lágrima aqui. Não, amiga, uma única… Você já viu uma foto minha chorando? A gente já viu, meu amor. A gente já viu. É verdade! Amiga! Quem chora como a Jade? Não, amiga, você viu ela no nosso camarote? Amiga, era 9 horas da manhã, a Jade parecia ter acabado de chegar. É verdade! Enquanto eu tava me escondendo nas sombras, a Jade tava no sol, em cima de um carro alegórico rodando. Eu tirei o fome de uma gritalhada aqui. Amei! Amei. Hoje, Key, outro nome. Ahn. Vamos lá. Rezende. É pra dizer o que que segue? Se você aceita, se você rejeita… Com certeza, aceito. E o que você mandaria pra ele? Um depoimento? Ah, eu mandaria, é… um depoimento? Ai, eu não achei… Você seria grata… Alvaro! Não, eu diria que… É brincadeira. Não, claro que não. Eu diria que ele foi um cara muito mara comigo. Tipo assim, ele sempre é compreensível, sempre escuta, fala, tipo… Ele não é um cara que, tipo assim… Eu casaria, mas é legal. Não, talvez casaria sim, porque… Ah! Se a gente tivesse dado certo… Ah, não deu, amiga. Então é isso. Flávia Pavanelli, aceita nas redes sociais? Se não aceita, por que não aceita? E se aceita um depoimento? Aceito, aceito nas redes sociais e repito… Flávia, não fiquei com seu ex… Enfim, a gente já conversou sobre isso… Que treta é essa? Quer explicar? O noivo dela? É? É, que agora ela tá noivo. Que aí surgiu uma história… Ah… Como você sabe dessa fofoca? É… Sabe? Que eu tinha ido… Saiu uma história que eu tinha ido tomar vinho… Com… Com os amigos, nosso amigo! Nem vinho bebe. Não tem… Sei nem de vinho… Essa é a Baby Beats. Não, então… E aí, graças a Deus, que agora… Tipo assim, a gente se encontrou, e aí a gente conversou e tudo mais… E ela agora tá com ele, graças a Deus, porque a gente sempre sabia que… Eles se gostavam e tudo mais, então… Aceito super… Inclusive, eu acho que ela tá numa… Tipo assim, das mais bonitas da vida dela. Nossa, ela tá bonita mesmo, né? Nossa! Tem aquele bocão, tá todo… Quase natural. Nossa! A gente falou dela ontem… Porque ela apareceu nos stories… Não, e o cabelo dela… Foi isso que a gente falou? Ah, não foi… A gente encontrou ela. Encontrou ela. No elevador. Aqui? O cabelo dela tá assim, ó… Ele tá… Não sei explicar… Tá tipo assim… A bicha é gata. Vai, outro nome! Virgínia. Não… Com certeza não! Não precisa falar não! 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 Com certeza! Que… Que sigo… E eu acho ela… Um case de sucesso, assim… Maravilhoso! Eu acho que ela… Nossa! De verdade mesmo! Vou dar uma pausa agora pra falar uma coisa que eu tava pensando nesses dias… E que não tive a oportunidade de falar pra ela… Mas… É… Queria falar aqui… Eu acho que o… Uma coisa que a Virgínia resgatou da internet… Foi… Justamente… Que as pessoas querem ver… Tipo… O dia a dia… E nada melhor do que ver o dia a dia… Postar o dia a dia… E as pessoas acompanharem isso… E eu acho tipo… Tão genuíno a forma que ela posta… Tão legal… Que tipo assim… É leve, né? Não… Dá vontade de… Tipo assim… Saber o que ela tá fazendo naquela hora… Porque você sabe que… É tipo… É o dia a dia dela… Sabe? E eu acho que… De verdade mesmo… Eu acho que o Instagram tava caminhando… Meio que pra uma perda dessa… Desse meio… Dessa fiada assim… E eu acho que a Virgínia resgatou isso… De uma coisa natural, né? Com força total… De uma forma natural… E eu a admiro muito por causa disso… Porque ela… Tipo… Ela é um case de sucesso… Ela tem quase 40 milhões de seguidores… Ela tem tipo 8 milhões de visualizações no story… Postando o dia a dia dela… Tipo… Isso é um case de sucesso… Isso é uma coisa muito maravilhosa… Pra todo mundo que é influenciador… E trabalha com isso… É… Porque inspira a gente… É… Nossa… Porque você pensa assim… Cara… Que legal que tem uma pessoa… Tipo… Postando as coisas do dia a dia… Postando… Sabe? Tipo… Que é isso que as vezes as pessoas querem ver… Sabe? Não uma coisa oculta… Meio misteriosa… Assim… Meio… Ai… Tudo bem… Todo mundo gosta de fazer mistério… Mas tipo… É legal também ver isso… E é gostoso estar dentro da casa da pessoa… Pois é… É tipo… Eu acho muito mara… De verdade… E quando eu encontrei com ela recentemente… Eu falei isso pra ela… Eu falei… Cara… Amiga… Eu olhei pra ela e falei… Você vive real… Tipo assim… É meu trabalho… Eu vou postar aqui… E toda vez que você reparou que tem horário… Sim… Tipo assim… Ela posta pras pessoas verem que… Ela realmente tá fazendo isso… Agora eu tô comendo uma uva… 5h10… 5h20… Eu já tô comendo um biscoito… E ela fez essa modinha de colocar os horários… Eu contei pra ela que isso pega… Tipo assim… Gente… Eu vou lá… Eu boto um horário… Eu boto um kikikizinho… Eu boto uma enquetezinha pra começar… Eu faço uma dancinha… Uma temperatura… Uma temperatura… Eu boto de tudo… Uma temperatura… Não… Isso é muito legal… Gente… Porque eu acho que… Eu acho que quando uma pessoa segue um influenciador… É justamente isso que ela quer ver… Sabe? Eu acho que ela quer ver isso… Rotina… Simplicidade… Cara… A pessoa quer se identificar… Sabe? Tipo… Às vezes a gente fica… Juro por Deus… Juro por Deus… Às vezes eu ficava pensando assim… Ai… É… Não vou postar isso aqui… Porque não é nada demais… Porque tá sendo chato e tudo mais… Mas tipo assim… Gente… Todo mundo tem dias chatos… E dias… Legais… E… Até ela… Até ela… É porque a gente que trabalha com internet há muito tempo… O que que acontece? Chega uma hora que você é tão criticado… Aham… A jikei sabe porque ela sofre muito com isso… E aí você começa a se auto sabotar… Tipo… Você começa a pensar… Meu Deus… Eu não vou postar isso… Porque vão falar isso e isso e isso… Tanto que assim ó… Essa jikei… Ela tava mais cheinha… A galera falava da jikei… Agora que a jikei tá… Inclusive saiu esses dias uma polêmica… Que ela tava fazendo aqueles exercícios de respiração… Nossa senhora… E a galera acabou com a menina… Então assim… As pessoas nunca tão satisfeitas com você… Elas não tão satisfeitas com o seu cabelo… Elas não tão satisfeitas com a tua aparência… Se você tá magra elas falam… Se você tá gorda elas falam… Se você tá alta elas falam… Se eu tô roupa não tá… Elas sempre vão falar… E eu acho importante pra gente que trabalha com internet… A gente tá com a nossa saúde mental em dia… Porque o que as pessoas falam é problema delas… A gente não tem como mudar isso… Não… E… E outra coisa né… Tipo… Comentários… Assim… Nocivos… De um jeito que… Esses dias ali um comentário da menina dizendo assim… Nossa… Se eu fosse um jiquei… É… Pediu dinheiro emprestado dos procedimentos que ela fez… Porque deram todos errados… Tipo assim… Sabe… Um… Uma coisa assim que você fica… Meu Deus do céu… Onde é que você vai… Vai ter que chegar… Até onde… Qual é o… Qual é esse padrão… Porque se ela tá fazendo essas coisas… É porque o povo já de casa já tá macetando né… Aí a pessoa faz… É… Ela fica… Ela gosta do aparelho do resultado… E o povo vai lá e maceta de novo… Ela quer o que gente… Quer que dê na cabeça da jiquei… Não… Amigo… Eu juro… Eu era uma pessoa que eu lia muito direct… Muito direct… Muito direct… E eu brigava com a jiquei… Para de ler direct… Para de ler tweet… Não… Então… Eu lia muito direct… Muito direct… Que eu gostava de responder… E tudo mais… As pessoas que tipo… Gostam da gente… Que mandam coisa engraçada… E eu tinha dado uma parada… Porque… Juro assim… Eu ia enlouquecer… Eu ia… Qualquer dia… Qualquer dia… Qualquer dia… Eu queria fazer uma live… Abrindo os meus directs… Porque assim… É tipo assim… Ai… Tem um que é tipo… Te odeio o lixo… Morre… Aí tem outro que é te ama… Aí tem outro que é… Você tá feia… Aí tem outro que é… Ai… Você tá sem noção… Aí tem outro que a pessoa… Manda alternado… Um ela manda que te ama… Aí outro ela manda que te odeia… Aí outro ela manda que você mudou… Aí outro ela manda que tá te amando… Aí você nunca vai saber… Então tipo… A conclusão que eu cheguei… É que você tem que viver sua vida… Seguindo um parâmetro… Tô fazendo mal a alguém? Não… Tô fazendo uma coisa ruim? Não… Tô sendo eu mesma? Tô… Isso me faz feliz? Faz… Então faz… Porque assim… Sabe? Tipo… As pessoas… Chegavam e me criticavam de absolutamente tudo… Do meu jeito e de tudo mais… E eu tava com medo de ser eu… Eu tava com medo de ser a GK… E eu tava me perdendo da GK… Porque eu tinha… Gente… Eu juro por Deus… Eu tava com medo de tipo… Chegar nos lugares… E entrar feliz… Eu tava com medo de ir nos programas e entrar feliz… Porque as pessoas iam dizer assim… Ai… Tá entrando… Ai… Quer chamar atenção… Ai… Tipo assim… Cara… Eu tava muito feliz… Quando eu entrava na dança de Somosos… Cara… Era uma realização da minha vida… Como é que as pessoas querem que eu entre na dança de Somosos… E não pule… E não grite… E não comemore… E não abrace o Luciano… No horário nobre da Globo… Não… E ela trabalhou pra chegar ali… Óbvio… A primeira influenciadora… A primeira influenciadora tá na dança… Pois é… E aí… Teve um momento que eu pensei assim… Cara… Eu tô na Globo… Que era o meu sonho… Eu tô com o Luciano Huck… Que é um cara… Foda… Foda… Maravilhoso… Que me ama… Me adora… Não… E eu até achei engraçado… Que eu li um Twitter assim… Dizendo que… O cara dizendo assim… Nossa… Dá pra ver na cara do Luciano… Que ele não tá suportando a GK… Aí corta… Para… Eu postando um stories com o Luciano… Luciano dizendo assim… Você promete que não vai me esquecer… E me convidando pra ir na festa na casa dele… Então tipo assim… Sabe… As pessoas… Elas criam uma realidade… Elas criam uma realidade… Que elas querem lhe puxar… E aí… Eu parei pra pensar e… E disse assim… Cara… Eu tô na Globo… Eu tô no Dança dos Famosos… Que tipo assim… É um dos programas… É um dos quadros mais assistidos… Mais… Fodas… Incríveis… É uma experiência incrível… Pra minha vida… Eu tô me desafiando toda semana… Eu tô numa competição com pessoas… Maravilhosas… Tá entrando com um público novo… Que a galera que tá em casa… Outra bolha… Outra bolha… E eu falei assim… E eu não vou entrar demonstrando felicidade… Eu falei… Foda-se todo mundo… Eu vou entrar demonstrando a minha felicidade… Que eu tô feliz pra caramba… De estar lá… Sabe… Tanto é que eu entrei… E saí muito feliz… Porque até no dia que eu saí… Eu saí feliz… Que eu disse assim… Cara… Eu realizei um sonho… Então tipo… Sabe… É sobre isso… Eu vou gravar… É… Em primeira mão aqui… Dando pra vocês… É… Eu vou gravar o… A Tata Werneck… E… Cara… Eu sou sonho… É… O sonho da GK… É verdade… Desde que a gente morava lá na Bela Síndrica… A GK acabou de pisar aqui… Ela fala… Tem uma pessoa que eu amo… Aliás… Você falava duas… Paulo Gustavo e Tata Werneck… Era o sonho da GK… Fazer um filme com o Paulo… E também era o sonho da GK… Ser entrevistada pela Tata… Amiga… Eu fiquei muito feliz… Porque eu sei o quanto você… Não… Amiga… Não… Eu tô falando de chorar… Quando eu falo isso… E olha que coisa louca… Eu vou gravar com a Tata… E eu sei… Eu já sei… Que vai ser o dia que eu vou ser mais criticada na minha vida… Porque eu até já sei o que as pessoas vão escrever… Que… Tipo assim… Nossa… Olha a GK… Nossa… Olha como a GK não tem graça… Nossa… Eu já sei… Porque a GK é famosa… Nossa… Mas calma… Eu já sei o que as pessoas vão escrever… Só que nesse dia… Eu… Vai estar tão feliz… Eu vou estar tão feliz… Isso… Tão feliz… Tão feliz… Tão feliz… Porque eu acho que faz… Quatro… Cinco… Seis anos que eu sonho com isso… Tipo assim… Gente… Vocês podem me deixar no trend número um… Falando que eu sou o lixo… Da caçamba do que for… Que no outro dia eu vou fazer um meme… De uma caçamba de lixo… Feliz… Mas uma caçamba que foi entrevistada pela Tata Werneck… Mas uma caçamba que foi entrevistada pela Tata Werneck… Sabe? Então tipo… É meio que isso assim… Todo mundo que… Eu tô aprendendo né… Assim… Agora… Com essas coisas assim… Mas… Tá sendo um… Super aprendizado pra mim… Eu tô… Me fortalecendo cada vez mais… E meus amigos também me ajudam… A Rafa chega muito lá em casa… Batendo esses textos… Dizendo assim… Cara… Olha onde você chegou… Sabe? Porque a gente acaba se perdendo nesse negócio… Porque às vezes a pessoa é tão incrível… E às vezes só falta… Tipo… Te lembrar… De quem? Lembra que você sonhava com isso? Por que você tá mal com isso? Que isso tá acontecendo… Sim… Total… E… E outra… Outra coisa também… Como é legal você… Ficar feliz também… Com outras coisas que aconteceram… Essa semana… Eu fiquei tão feliz… Mesmo tendo saído do Dança… Quando eu vi os elogios pro Vitão… Porque eu pensei assim… Cara… Um cara que vem passando… Sofrendo tanto… Tanto… Tanto com hate… E agora… Ele tá sendo tão amado… Eu fiquei tão feliz… Eu fiquei tão feliz… Que eu abraçava ele… Eu dizia assim… Cara… Que bom… Você merecia estar aqui… Nesse lugar… É isso… Nesse programa… Ouvindo o que você tá ouvindo… E fazendo o que você tá fazendo… Que bom… As maiores críticas que ele tinha… Era por causa da dança… Que ele dançava feio… Aí ele começou a fazer aula… Sim… Ele ama dançar… Não… Ele tá arrasando… Ele tá dando show de dança… É show… Show mesmo de dança… Então… Tipo… Eu fiquei pensando… Cara… Que bom… Imagina ele… O quanto que ele não tá feliz também… Não… Ele ama dançar… Não… Ele ama dançar… E ele falou… Essa última vez… A gente tava nos bastidores… E ele falou assim… Ai… Pois quando eu tô aqui… Eu… Eu já entro tão feliz… Sabe… Ele tá muito bem… Gente… Se as pessoas soubessem o quanto… O Vitão é uma pessoa incrível… Tipo… O quanto ele é uma pessoa boa… Tipo… Eu nem imagino o Vitão fazendo… Sei lá… Dijando mal a ninguém… Sabe… Então assim… Eu tô… Eu tô muito feliz… Foi um aprendizado muito grande… E o Dança… Queria agradecer… Ai… Foi muito fofa… Desabafou… Acho que ele desabafou… É… Soltei… É…